Olhe o caso de hoje, mais uma ferroada de abelha. PS está laranja devido um colírio que usamos para examinar. Paciente veio ao hospital queixando de muita dor, e que não conseguia abrir o olho, após ser atacado por uma abelha. Isso é mais comum do que você imagina. Já é o terceiro só esse ano. No exame dava pra ver certinho o ferrão preso entre a conjuntiva e a córnea. Fizemos a retirada no consultório mesmo com o auxílio de uma pinça. Olhe o tamanho do ferrão. Como o paciente estava com muita dor, e olho bem inflamado prescrevemos alguns colírios, e orientamos retornar pra reavaliar em dois dias. Tiretos Tiretos Tiretos